O novo sistema franco-italiano de defesa aérea, conhecido como Mamba, será enviado esta primavera para a Ucrânia, desde maio, que está destacado na Roménia para defender o flanco oriental da NATO. Pode detectar alvos a dezenas de quilómetros de distância e os seus mísseis têm um alcance de 100 quilómetros. A eficácia do sistema equipado com 18 mísseis foi testada nos exercícios realizados com os aliados depois de ser avaliado e certificado pela NATO no verão passado. No último ano, milhares de soldados estrangeiros chegaram às bases militares na Roménia. Desde aí, treinam lado a lado com os militares romenos em diferentes cenários, como no caso de um eventual ataque. Instalámos uma fola só e depois... ...só... 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 ...só...